Música Música O barulho acordou toda a vizinhança Tinha gente xingando, jurando vingança Reclamando dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo da sacada Não resistiu e aderiu a parada Defendendo em couro a pobre dozela Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da o ferão extra trabalhou Focou pro patrão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Foi da o ferão extra trabalhou Focou pro patrão De repente surge em cena quem? Uma joaninha Tocando a sirene Aquela verminha Perguntando O porquê da confusão Mãe e filha Acabaram parando Na delegacia Aquelas alturas Ninguém mais dormia Lá fora se ouvia Só a voz da multidão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um ferão extra trabalhou Focou pro patrão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da um ferão extra trabalhou Focou pro patrão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Trabalhou O patrão Lá, 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 lá Obrigada Até a notícia, madruga Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Francamente Francamente Não te dou